Digo mais uma vez aqui, boa tarde, eu sou, eu coordeno o projeto Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo, a Fundação Perseu Abramo que foi fundada em 1996, certo? E ela é a fundação do Partido dos Trabalhadores e ela é dedicada à formulação de ideias, de propostas, de pesquisas, a elaboração e publicação de livros, a organização de debates para pensar política no Brasil, pensar como superar as desigualdades, como transformar o Brasil em um país mais igual, um país mais justo, um país mais solidário, certo? E eu agradeço aqui a todo mundo que está aqui presente, agradeço ao nosso companheiro o Danilo Benedito, que foi quem teve a ideia de trazer essa atividade para cá, agradeço aqui ao presidente Maurício, daquilo do presidente do PT de Itabuão da Serra, a quem eu gostaria de chamar para dar uma saudação. Por favor, presidente, agradeço já de antemão aí pela recepção. Olá, olá. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a esse evento. Eu fiz um pequeno vídeo, e eu digo que é um evento de informação e de formação. Porque a Fundação Perseu Abramo, como você bem falou, é a entidade que trabalha para nos formar para que nós, a partir do que é constituído, do que é construído e temos ideia, a gente consiga colocar políticas públicas, que é o que nós, pelo Partido dos Trabalhadores, conseguimos fazer quando a gente está aí governando municípios, Estado, o Brasil, como agora. Então, saudar a presença de todos, agradecer a presença aqui do professor Denis, obrigado pela presença aqui em Itabuão da Serra, agradecer a equipe, o pessoal da Fundação Perseu Abramo, de ter escolhido Itabuão da Serra. Para nós é uma honra ter um grupo de jovens ali, sedentos pelo saber e pela formação, e também acho que é muito importante isso, eles saberem que um partido político não é só eleição, não é só candidaturas, cada partido tem os seus institutos e o PT tem a Fundação Perseu Abramo. E esse projeto de fazer a reconexão com a periferia é muito importante, porque nós dizem por aí que nós saímos da periferia, mas não é verdade, não é verdade, porque o PT, a sua militância, o seu povo é da periferia e são todos dirigentes ou não, são trabalhadores do dia a dia, então não tem aqui nenhum doutor que mora na Faria Lima, nos Jardins, é tudo trabalhador. Então, uma salva de palmas aqui para abrir esse evento e que seja de conhecimento para nós todos. É isso aí, obrigado. Muito obrigado, Maurício. Pode ficar aqui do meu lado, não tem problema não. É um prazer estar com você. É o seguinte, hoje, como o Maurício falou, a gente está, a fundação também serve para fazer formação política, certo? E a gente não faz formação política tirando informação do nada. A gente faz formação política baseada em pesquisa, baseada em ciência, que é outra coisa que sofreu bastante também nos últimos anos, e por isso a gente traz um time aqui de pesquisadoras e pesquisadores que estudam, pesquisam, trabalham com esse tema na Fundação Perseu Abramo e também em outras instituições, está certo? Tem um painel ali, está ali um painel grande, chama Painel de Dados do Reconexão Periferias, em que a gente traz informação sobre cultura, violência e trabalho nas periferias do Brasil. Aquilo em nível nacional, mas aqui nós vamos falar em nível Estado de São Paulo e a provocação que a gente vai trazer é como que Taboão da Serra se encontra nesse contexto, como que é a realidade local dentro desse cenário maior. Por isso, a gente, com a ajuda do Danilo, a gente montou um time, um timão, aí para poder falar sobre isso. Mas, antes de começar, também queria pedir a saudação do companheiro Irineu, aqui, que é do Diretor Estadual. Por favor, Irineu, companheiro de longa data, tenho saudades dele. Foi meu companheiro de Diretor Estadual, lá no Diretor Estadual de São Paulo, lá nos anos, nos piores anos do governo, da derrubada, a gente viveu, estava no Diretor Estadual, uma derrubada do governo Dilma, e foi um período muito difícil ali, muito bom te rever agora, Danilo. Alô, o som? Boa tarde a todos, a todas e a todes. Sejam todos bem-vindos aqui em Taboão da Serra, nossa cidade aqui maravilhosa. cumprimentar nosso presidente aqui, o Maurício Lourenço, cumprimentar a nossa ex-vice-prefeita Márcia Regina aqui, professora Márcia, nossa sempre-vice, e a todos os companheiros aqui, todos os nossos companheiros da direção do PT, os companheiros que são candidatos vereadores a vereadoras, e a todos vocês convidados. Esse encontro para nós aqui é de fundamental importância, vai, com certeza, vai ajudar bastante a gente a refletir, né, nossa fundação PCU Abramo. Tem esse papel de ajudar na reflexão dos temas, dos debates do dia-a-dia, a questão da violência na periferia, que a gente sofre todo dia, né, PCU? Então, é isso aí, sejam todos bem-vindos e bom debate, tá bom? Eu sei que aqui a gente vai ter uma mesa aqui muito importante, de pretos e pretas, né, que nos alegra muito, né, de estar aqui, tá bom, Paulo? Valeu, Lídero, brigadão. Por último, mas não menos importante, queria chamar o companheiro Rafael Pinto, para dar uma saudação, desde a Coordenação Nacional de Digitadas Negras. Por favor, Rafa. Bem, é um prazer estar aqui, boa tarde a todos e todas. Na verdade, é a primeira vez que eu venho acompanhar o seminário do programa Reconexão Periferias, fora da sede da Fundação Perseu Abramo. Estar aqui em Itabuão é extremamente importante do ponto de vista de olhar o que a cidade faz e de aprender, entendeu? E de aprender aquilo que vai ser exposto aqui, do ponto de vista de se aproximar da realidade do Estado e da realidade da cidade. Eu, como dirigente da Coordenação Nacional de Entidades Negras, estou aqui para dar minha contribuição, e é óbvio dar uma contribuição ao Danilo Benedito, na campanha que ele é pré-candidato aqui em Osasco, e o meu compromisso é esse. Eu me desloco de São Paulo para cá, para fortalecer a luta que o PT faz aqui nesta cidade, e também direcionando esse esforço para o meu companheiro Danilo, que, na verdade, a gente se conhece de muitas longas datas de atuação que nós já fizemos, e acabamos nos encontrando aqui, não só aqui, mas também no meu bairro lá, em função da atuação que a família do Danilo tem, lá em São Paulo e aqui em Itabuão. Obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado, Rafa. Eu vou já partir para... Já vou passar o comando da atividade para o Danilo, mas antes eu não poderia deixar de agradecer a organizar essa atividade. Está ali o Pacheco, o Luiz, o Cal. Na Fundação Precio Abramo tem aqui a equipe da comunicação, a Rose, o Serginho, o Juan, a Silvana, o Luiz, e também, depois elas vão poder falar mais do que nós, inclusive, a Sofia e a Vitória, que são as duas pesquisadoras da nossa equipe, duas jovens pesquisadoras, resultados aí das políticas de ação afirmativa da universidade, pesquisadoras que vêm das periferias, e que estão construindo trajetórias lindas aí, pensando o Brasil, pensando as periferias. Então, agradeço mais uma vez a todo mundo que está aqui, presente, e, sem mais delongas, eu espero não ter esquecido de ninguém, viu, presidente? Agradecer ao Diretório Municipal de Itabuão da Serra, que é a que nos acolheu. Muito obrigado. Esperamos poder vir mais vezes. E gostaria agora de encerrar esse momento de abertura e passar e chamar o nosso querido companheiro Danilo Benedito. Onde você está, Danilo? Agora é com você. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado a todas e todas pela presença. Chamar o pessoal que está lá fora. Vamos sentar, que aqui a conversa vai ser... A ideia da atividade hoje aqui é a gente conversar. O time é importante, a Vivian, o Denis, a Sofia, a Vitória, o Gaspar, gigante. Qual que foi? Eu esqueci da Fundação Federico Ebert. É, isso aí. Eu esqueci da Fundação Federico Ebert. Está aqui a companheira, a Bia, que está aqui desde o começo. A Fundação Federico Ebert é uma fundação, assim como a Fundação Perseu Abramo é a fundação do Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil, a Fundação Federico Ebert é a fundação do Partido Social Democrata Alemão. Então, é uma fundação alemã que atua no Brasil, que tem as mesmas finalidades da Fundação Perseu Abramo, só que na Alemanha, e ela faz uma cooperação que é uma cooperação internacional. Então, as mesmas coisas que a gente encontra encontra na Fundação Perseu Abramo, formação política, pesquisa, conhecimento, vocês vão encontrar na Fundação Federico Ebert. Mas pensado a partir de um ponto de vista das ideias que existem no Partido Social Democrático Alemão, o PSD. SPD, desculpa. O SPD, que atualmente dirige o governo alemão, e é um parceiro gigantesco aqui da nossa atividade e da Fundação Perseu Abramo. E também na minha trajetória pessoal, teve grande formação. E tem mais uma grande formação, porque a Bia é de Itabuó na Serra. Não é? Embu e Itabuó, desculpa. Não vou colocar você em Sayacusa, ajusta aí. É uma maravilha, PC. Bom, a ideia hoje é que a gente fazia um bate-papo. Então, todo mundo tomando assento aí, legal. Queria saudar os meus companheiros do Partido dos Trabalhadores na figura da professora Márcia, nossa eterna vice-prefeita. É uma pessoa, uma mulher preta, batalhadora, que há muito tempo atrás mostrou para a gente que a política era uma possibilidade e um caminho. E hoje a gente está aqui, Márcia. Você influenciou gente sem nem saber o que estava fazendo. Então, te agradeço e te saúdo. Obrigado por estar aqui com a gente. Queria chamar já o pessoal da mesa. Eu sei que é importante a gente falar da formação acadêmica, eu sei que é importante a gente trazer essa trajetória, mas eu queria que vocês enxergassem a gente aqui como semelhantes. Porque os títulos acadêmicos, eles são importantes da rua para fora. Aqui dentro de um sindicato que não foi escolhido à toa esse espaço, aqui todo mundo é igual. Então, a gente vai trazer o referencial que a gente desenvolve na academia e tudo mais para a gente conversar junto. Mas aqui é a opinião de todo mundo, tem o mesmo peso e é igual. Então, a gente vai perguntar para vocês, não tem resposta certa, resposta errada, a gente vai construir junto a trajetória que vai ser discutida aqui hoje. Então, queria chamar o professor Denis Oliveira. por favor, camarada. Vamos sentar já ou não? Vamos sentar, não é? É que daqui não dá para ver todo mundo. O Denis, ele é professor da USP, jornalismo. Você quer se apresentar, Denis? Melhor, não é? Porque é difícil falar. Então, por favor, se apresente, a gente vai chamando o pessoal. Bom, bom dia, bom dia, não, boa tarde a todas, todos e todes. Queria aproveitar aqui e saudar a Fundação Ferdinand Hebert, Fundação Ferdinand Hebert, inclusive, que até apoiou a publicação do meu livro, Rascimento Estrutural, que vai ter um sorteio ao final aqui, para quem fica até o final. A Fundação Perseu Abramo, que fez essa pesquisa importantíssima, maravilhosa, reconexão periferias, projeto bacana. Todos os alunos aqui do do CAFOR, importante estar nesse momento. E queria até dar uma situação especial ao meu grande amigo Rafael Pinto, né? A gente tem, não vou dizer que a gente é mais velho, a gente tem o RG mais baixo. O nome do RG mais baixo, estamos muito tempo aí nas trajetórias, desde a Fundação da Conei, né, Rafael? Lá no primeiro encontro nacional de idades negras, lá no Paquembu em 91, né? Muito legal. Bacana revê-lo aqui. Bom, eu sou professor de jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP, e também no Programa de Mudança Social e Participação Política da USP Leste, da IACHE. E também no Programa de Integração da América Latina, o Prolan da USP. Atualmente, eu estou coordenando o grupo de trabalho de igualdade racial da USP, né? A gente está tocando aí a política de cotas raciais, das bancas de identificação e outros projetos bacanas aí, né? Só uma informação extraoficial, mas importante, a gente superou a meta de negros e negras na medicina, na politécnica e no direito, né? Nesse ano, na USP. Então, tem uma campanha contra as cotas raciais, mas muito por conta disso, né? Vai ter mais médicos negros, advogados negros, advogados negros, engenheiros negros e negras, né? Isso é muito importante. Então, nós estamos avançando nessa política de cotas na Universidade de São Paulo, que é a maior universidade do Brasil. E é muito importante, né? O pessoal da Educafro, o cursinho aí. Quero ver todos vocês lá na USP, né? Quero ver todos vocês, alunos, lá na universidade. Com certeza vão estar lá. Então, é isso. Isso aí, isso aí. Obrigado, Denis. Queria chamar a professora Vivian Delfino. Obrigado. Por favor, Vivian. Você se apresenta, Vivian. Melhor, né? Bom, boa tarde a todas, todos, todos. Eu sou uma moradora de Taboão da Serra. Eu moro aqui desde que eu tinha seis anos. Eu estou com 48, então já tem um tempo que eu moro aqui. Fiz a primeira comunhão aqui, brinquei na rua, estudava no Campo Limpo, depois estudei no Bandique, aqui em Taboão. Então, assim, conheço esse território. Sou daqui do Parque Pinheiros. E a gente sempre teve a intenção de pensar o nosso território, né? Mas não tinha oportunidade. Quando é que a gente teve a oportunidade de fazer isso, né? O que a gente está fazendo aqui? De pensar o nosso território, de conversar. Então, eu sou uma professora. Eu sou professora do Instituto Federal. Eu dou aula em São Roque. Mas agora que vai ter os campos aqui, né? Porque o Instituto Federal está chegando aqui na Zona Sul. Eu estou na esperança que eu vou trabalhar perto de casa. Quem sabe? Vamos ver, né? Então, eu dou aula em São Roque hoje. Eu sou professora lá. Eu sou agrônoma. O pessoal pensa, o que o engenheiro agrônomo está fazendo aí, né? A gente come. Todo mundo come. E quem não está comendo, porque tem coisa errada, né? Então, só partindo daí, eu já tenho alguma coisa a ver com isso. E aí, eu trabalho com agroecologia. Que é a ideia de pensar uma coisa nova. E a agroecologia, ela tem a ver com as periferias, né? Com o conhecimento que a gente tinha. Aquele vazinho de uma plantinha de fazer chá. Seja um capim santo, uma erva cidreira. Então, eu trabalho com esse conhecimento que a periferia tem. Mas que a gente agora tem a ideia de que está velho. E que o negócio mesmo é comprar o Tilenol na farmácia. Então, a gente está perdendo. E o meu doutorado é em ciências sociais. Então, eu fui misturando tudo. Para ver se eu consigo compreender melhor esse território. E colaborar aqui. Então, a ideia é a gente colaborar aqui. Fico super feliz que o Dennis falou. Que a galera está ocupando a USP. E aí, eu... Pode abrir. É. Pode falar, pode falar. E aí, eu fico pedindo também para a galera ocupar o Instituto Federal. A gente vai ter o Instituto Federal aqui. Bora ocupar. Senão, a galera leva para outro lugar. Então, bora ocupar o Instituto Federal. Eu fiz doutorado na Unicamp. Bora ocupar a Unicamp. Bora ocupar a USP. Bora ocupar, porque é tudo nosso. Obrigada. Queria chamar para compor a mesa aqui com a gente, a Sofia. Cadê a Sofia? Por favor, Sofia. Seja bem-vinda. Você se apresenta, Sofia? Por favor. Eu não me apresentei. Eu vou me apresentar depois. Perdi minha vez. Pode, não é? Posso ir, não tem problema. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sofia. Eu moro lá no Rio Pequeno, perto do Sapé. Estou aqui pelo Reconexão Periferias, da fundação. Eu comecei como estagiária lá em 2018, numa pesquisa sobre chacinas. Eu ficava basicamente quatro horas por dia lendo notícia sobre chacina para construir um banco de dados que o resultado está naquele painel ali atrás de vocês. E hoje eu estou, como pesquisadora, coordenando esse eixo de violência do Reconexão. E também, além disso, sou um dos frutos das políticas de cotas. Então, eu entrei na Universidade de São Paulo em 2017, no curso de Ciências Sociais. E hoje estou fazendo mestrado, pesquisando violência racial também nas periferias. E acho que é isso. Já está bom. Queria chamar para compor a mesa a companheira Vitória Braga. Vitória Braga, por favor, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, todas e todes. Obrigada por todo mundo que separou um pedacinho do sábado à tarde para estar aqui com a gente. Eu sou a Vitória. Assim como a Sofia, estou no Reconexão há seis anos. Entramos como estagiárias. Entrei para construir um mapeamento de movimentos sociais e organizações das periferias brasileiras, que também têm algumas informações sobre esse mapeamento no painel ali atrás. Hoje, a gente tem mil organizações de todo o país, que são não só... O mapeamento não é só uma fonte de pesquisa nossa, mas também nossa fonte de articulação política. O Dico está aqui, o pessoal do Quilombo de Literatura está aqui. São organizações que estão nessa nossa rede. Eu sou da Zona Sul, nasci na Pedreira, fui criada na Pedreira. E eu sou formada em gestão de políticas públicas pelo USP Leste. Sou mestre em ciência política e estou no doutorado na ciência política agora. Então, eu e Sofia estamos nesse caminho entre a periferia e a academia. Acho que é isso. Muito obrigada. O melhor curso da USP, diga-se de passagem, né, Sofia? Queria chamar aqui para compor a mesa o companheiro Gaspar, Záfrica Brasil, gigante. Salif, se quiser vir com a gente aqui, pode, viu? Vem ver. Olá, boa tarde. Eita! Olá, boa tarde. Salve geral! É isso aí. Feliz de estar aqui, participando dessa luta, esse projeto reconectando as quebradas, eu acho muito importante. Reconexão periferias. Agradeço ao convite, ao Daniel. Danilo, desculpe. Danilo Benedito. E é isso, sou o Gaspar. Gaspar Záfrica tem um trabalho artístico com grupos África Brasil. aqui na região, desde 1995. Sou formado em ruologia, na Universidade da Vida. Graduado em quilombologia nuclear e pós-graduado em hipropologia. Tá bom? E eu acho que é muito importante participar dessa luta aqui. É um trabalho que eu já desenvolvo, nasci e me criei aqui nessas quebradas. Jardim Leme, Maria Sampaio, Clementino, Imbu das Artes, Campo Limpo, Capão. Esse lado aqui, que é o perímetro da divisa entre os municípios, para mim é uma quebrada só. E eu estou aqui hoje porque eu quero ver a mudança. Quero ver um dia esse tabuão da serra mudar, sabe? Porque desde moleque são os mesmos, os hereditários, os mesmos. E eu acredito muito nessa nova geração que está vindo para ver se a gente transforma de vez a política dessa cidade. E é por isso que eu estou aqui hoje. Obrigado. Bom, pessoal, está funcionando? É minha vez de me apresentar, mas, antes de me apresentar, eu queria fazer uma saudação aos mais velhos, porque a gente sobe no ombro de quem viu antes da gente. E aí é importante a gente sempre reconhecer, sempre que pode, não é, Vivian? E reverenciar. Eu quero quebrar um protocolo aqui, porque não foi combinado, mas eu queria convidar o companheiro Rafael Pinto para compor a mesa com a gente, porque é uma pessoa importantíssima até para a gente poder estar com o microfone na mão aqui hoje falando. Bom, pessoal, meu nome é Danilo Benedito, como eu disse anteriormente. Eu sou formado em gestão de políticas públicas na USP, fiz mestrado em gestão de políticas públicas na Unifesp e hoje faço doutorado na Universidade Federal do ABC em gestão de políticas públicas. É meio monotemática a minha formação, mas deve servir para alguma coisa, não é, Denis? É o que a gente espera. Sou professor na ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e, durante a graduação, eu tive a oportunidade de ter uma bolsa de iniciação científica com o professor Denis de Oliveira, que hoje é o coordenador do CELAC, que é o Centro de Estudos Latino-Americanos de Cultura e Comunicação, que é onde eu dou aula também. Então, nada é à toa, né, Denis? Da hora. Denis é meu camarada faz tempo. Antes de a gente entrar no debate, eu queria mudar um pouco a dinâmica, porque o que a gente vê normalmente acontecer são as pessoas presumindo que o nosso interlocutor sabe do que a gente está falando e a gente começa a falar e, aí, com cinco minutos de conversa, você está falando para as paredes e fica aquela coisa, aquele monólogo, aquela coisa chata. Então, antes de a gente falar de cultura, violência e periferia, eu acho que seria importante a gente conversar sobre as definições do que é cultura, do que é periferia e do que é violência. Porque não adianta a gente falar dessas três coisas e, de repente, ficar aquele papo chato, quadrado, e, no final, a gente não conclui nada. Então, antes de passar a palavra para vocês aqui, eu queria perguntar o que é cultura? O que vocês entendem do que é cultura? Cada pergunta que eu fizer, seria importante que todos levantassem a mão, todos não, quem se sentir à vontade. Acho que a gente abre umas três, para umas três intervenções, e a gente volta e debate aqui. Vamos combinar assim? Então, beleza. O que é cultura? Quem arrisca aí? Ponto a mão. Ah lá, vamos embora. Isso, quem fizer a pergunta, como quer viver? Falar o nome, de onde é. Importante contextualizar. Alô? Meu nome é Rodolfo. Eu entendo que cultura é aquilo que a humanidade faz, que não é um produto. Por exemplo, você pode passar o dia trabalhando numa fábrica, produzir um instrumento, uma roupa. mas aquilo que a humanidade produz, que não seja físico, como uma dança, de roda, uma cultura milenar, uma prática de yoga, é um produto cultural, não é físico, é da humanidade. Legal, Rodolfo. Legal, legal. Não estou com o meu caderninho. Quem mais levantou? Está desligado. Não está funcionando. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou o José, sou um pré-candidato a vereador aqui do Tabão da Serra. E o que eu entendo como como cultura, eu acredito que é o que o cidadão, o meio em que ele vive, ele tira de proveito e ele providencia a outros meios. Então, eu acho que isso influencia tanto na minha política, no meu comportamento, no meu gosto musical, do jeito que eu me visto, do jeito que eu me comunico. Então, eu acho que a cultura em si, ela é uma forma que o ser humano, de qualquer indivíduo, ele tem que se agregar, assim, para pertencer a uma sociedade. Ele tem que ter aquela cultura de acordo com aquele lugar onde ele vive. Então, eu vejo hoje a cultura que é gerada em cima da violência, por exemplo, que é alguma coisa que é surreal, mas as pessoas não conseguem assimilar, que a violência já começou a fazer parte da cultura do povo brasileiro. Porque é normal, hoje em dia, você ver um cara ser preso sem motivo, é normal você ver um cara ser espancado, um cara ser agredido, um cara ser humilhado, um cara ser, sei lá, ofendido, agredido no trânsito. E a cultura gera isso. A pessoa começa a acreditar que aquilo ali faz parte da cultura. Então, eu acho que existe uma grande diferenciação dos meios de cultura que a gente vive e os meios de cultura que a gente tem que gerar. Então, por isso, eu engajo nesse pensamento. Quem mais? Quem mais? Eu me chamo Caio Vitor, eu tenho 18 anos, e eu acredito que a definição de cultura é aquilo que nós somos, a representatividade de um povo. Seja pela linguagem, pela crença, pelo que você faz. E isso também é exposto em forma de atividade. Seja ela de música, de roupa, de presença, de poder, na forma de falar. Eu acho que tudo isso é o conjunto de uma cultura só. E, por mais que nós somos um povo só, somos um povo de costume diferente. E esse tipo de costume eu chamo de cultura. Então, eu sou o José Alves, eu venho, assim, desde a minha formação, participando, assim, dos meios culturais, inclusive, aqui no Parque Pinheiro, eu trabalhei muito tempo nas comunidades da igreja, mas eu trabalhei lá no Paraná também, nas comunidades eclesiais de base. Aí eu vi que as coisas iam mudando. Por exemplo, eu era um dos locutores ali da rádio, da comunidade, quando tinha quermesse, eu ficava falando, e ficava apresentando o sertanejo. Mas aí chegava a turma do rap, aí um grupo falava, não, não pode tocar o rap, não pode tocar o reggae. Aí eu lembro dessa época. Muitas vezes os padres chegavam em mim, eu falei, não, mas eu notei na letra das músicas, tem um significado muito importante e a gente está ouvindo. Então, quando eu colocava a cultura antiga, que era a música sertaneja, que também depois foi se destacando, até se destacou mais, o samba, o samba já existia, mas essas outras, o negócio do reggae, do coisa, não entrava. E eu falava, não, a gente tem que ouvir tudo, tudo. E hoje eu acho tão legal quando eu vejo essa cultura se expandir. Eu acho que a cultura é uma arte que muda a vida humana. Ela se transforma. Talvez aquela cultura que ele colocou aqui da violência, ela muda com a música, muda com o teatro, eu falei assim, eu gostaria de estar participando no bairro, eu falei, eu não sei como que lá atrás eu não pensei de fazer uma peça assim, participativa e dar continuidade. Eu acho que eu fiquei falho lá. Eu falei assim, eu era das comunidades, eu poderia ter modificado muita coisa. Mas aí eu trouxe vários grupos que tocavam ali também na nossa comunidade, depois eu fui presidente de bairro umas quatro, cinco vezes. aí eu pus tudo, aí eu fiz um show lá embaixo, Irine, eu lembro, nós fizemos lá, e a gente colocou vários grupos para tocar. Mas só quando eu vi, o sertanejo brigava com o samba, o samba brigava com o reggae, e o forró também. Tinha um forró também que a gente levou. Então, eu acho que essa cultura, ela transforma a vida das pessoas. Aí entra no mundo educacional, que é a escola, eu acho que isso transforma. A leitura, que é muito importante, eu lia muito antigamente, mas assim mesmo eu tinha medo de ler. Depois eu comecei a ler, disparei, li mais de cem livros, não sei quantos livros eu li. Eu leio em casa, eu vou lendo, lendo rodapé os livros, então isso é importante. Então, isso faz parte da cultura. E quando você vai escrever, quando eu vou escrever alguma coisa, eu acho que eu não sei nada, mas a gente escreve. Mas tudo bem. Obrigado. Eu queria mandar um salve para o companheiro Cosme, dos Cadernos Negros, está aqui. Salve, Cosme. Obrigado por ter vindo. Da hora. Satisfação. Pessoal, assim, posso te chamar de macarrão? Macarrão. Macarrão trouxe uma definição aqui que eu queria que vocês aqui, os camaradas da mesa, explorassem. Eu achei genial o macarrão. Que é a cultura, em geral, as pessoas tendem a definir o que é cultura como se fosse uma expressão artística. A expressão artística, só aquilo é cultura. E cultura é muito mais do que eles, como você muito bem... Como você muito bem falou, muito bem observou, eu não tenho dúvida que, no nosso caminho vindo para cá, todos nós passamos por criança no farol, a gente passou por gente dormindo em situação de rua, e isso não chocou a gente. E não estou dizendo que somos todos monstros, não. Mas, de alguma forma, isso foi naturalizado. E esse é o papel da cultura, por exemplo, de naturalizar situações como a que você muito bem colocou. Você e o... João... Eu não esqueci seu nome, irmão. Caio. E o Caio. Então, eu queria que vocês comentassem essas falas, porque eu acho que o nosso papel aqui hoje vai ser justamente esse, de organizar o nosso pensamento. Essa coisa do intelectual, que é um ser iluminado, que vem... Isso daí é uma puta de uma besteira. Então, acho que o nosso grande esforço aqui vai ser de fazer essa construção. Bom, eu pedi para falar primeiro, eu vou pedir desculpa, eu tenho que sair daqui a pouquinho, porque eu tenho aula agora, num curso que estou ministrando, lá de especialização. Mas, assim, cultura, pegar essa provocação. Vocês já viram, já perceberam que algumas palavras que são ligadas à produção agrícola terminam com cultura? Agricultura, psicultura. Por que isso? Cultura quer dizer cultivar. Então, cultivar produtos agrícolas, cultivar peixes, cultivar abelhas, apicultura. Então, cultura é cultivar o ser humano. É cultivar o próprio ser humano. Essa é a ideia de cultura. Então, você vai cultivar a pessoa, cultivar a gente mesmo. Então, ela constrói um sentido para a gente. E aí é muito legal a gente pensar isso, isso que o Danilo falou, não são as belas artes, isso também é cultura, mas não é apenas isso. Mas tudo aquilo que a gente constrói para nos cultivarmos. E aí vejo que é legal na cultura, a gente vai chamar de cultura de periferia, cultura negra. É cultivar a nossa humanidade, porque a nossa vida é desumanizada pelo capitalismo. Vamos pegar o seguinte, o moleque, o menino, que mora na quebrada, trabalha 12 horas como motoboy, o dia inteiro, em cima da moto, correndo risco, e tudo isso, aquela coisa toda. Aliás, um parêntese, é aquele cara do Porsche, brincadeira, matou um trabalhador e agora ofereceu um salário mínimo para a família do motorista que foi assassinado. Brinca, ele está solto, fecha parênteses, essa bobagem. Mas, então, é desumanizado o dia todo, corre risco, etc. É o que a gente faz, quando a gente faz arte de rua, quando a gente faz o grafite, quando a gente faz o rap, quando a gente faz samba, forró, etc. A gente está mostrando, nós somos humanos. Qualquer expressão cultural, artística, que a gente faz na periferia, é mostrar, dizer bem alto, a gente é humano. É isso, antes de tudo, é humano, humanidade. É nós reivindicarmos a nossa humanidade. Então, cultura é isso, cultura é quando a gente expressa a nossa voz, expressa a nossa humanidade. E é muito importante que a gente entenda essa cultura, a escola de samba e tudo isso, como forma de expressar a nossa humanidade. Eu, como falei, já sou DRG mais baixo, como o Rafael, a minha família toda é de escola de samba. Sou do Vai Vai, nasci no Bixiga, saí muito tempo no Vai Vai, tudo isso. E é muito louco isso. Eu lembro, tinha uma senhora lá no Bixiga, o bairro que eu nasci, inclusive, ela costurava as fantasias. Acho que já faleceu, já faz um tempinho. E isso ela, gratuitamente, ela ia pegar doméstica, morava num apartamentinho, uma kitnet lá no Bixiga, e ia fazer as fantasias das alas do Vai Vai. E aí, um dia, a pessoa perguntou para ela, mas por que você faz isso? Não ganha dinheiro com isso? Falei assim, se não fizer isso, a vida fica muito sem graça. Sem o Vai Vai, a vida fica sem graça. Então, é muito legal isso, mostrar o significado que tem para a gente. Então, o universo da riporrologia, como o Gaspar falou, esse universo da periferia, ele nos humaniza. Então, entender a cultura como forma de humanização, já que esse mundo capitalista, o mundo do trabalho, o mundo do consumo, ele é, permanentemente atua para as desumanizar. Acho que é isso. Quem mais quer falar? Eu vou pedir licença para sair, então, parabéns aqui. Eu vou falar pré-candidato, porque a gente tem que tentar para ganhar. Então, pré-vereador, vou chamar assim o Danilo. Então, é isso. Gente, valeu. Beijão no coração de todos aí. Valeu. Bom, eu gostei muito das falas de vocês, especialmente do que o Caio falou sobre a cultura ser o que a gente é e o que a gente produz. e a gente também falou algumas vezes da política, a cultura também é política. E política não é só a política partidária, a política institucional. Política também é a forma como a gente se posiciona no mundo e perante o outro. Então, eu queria falar dessas duas dimensões. Cultura sendo o que nós somos e o que nós produzimos e cultura como política. o que a gente produz e que pode ser considerado cultura é a arte, é o hip hop, é o samba, mas vai muito além disso. A cultura também é para além da dimensão artística, principalmente quando a gente fala de periferia. Quantos grupos culturais ou quantos artistas a gente conhece que usam a arte para se posicionar politicamente e para formar pessoas politicamente com as linguagens mais diversas, desde o rap até a poesia. Então, a cultura vai para além da arte, principalmente quando a gente fala de territórios periféricos. E a cultura é inevitavelmente política e um instrumento que a gente tem para a transformação social. A gente fala muito disso no Reconexão, da cultura como um instrumento de construção de um horizonte mais democrático, mais inclusivo para a periferia. Então, eu queria ressaltar um pouco dessa discussão que a gente faz no Reconexão Periferias sobre a relação entre cultura e política, que é uma relação que a gente precisa ter em mente o tempo inteiro. E acho que basicamente é isso. Boa. Você quer falar? Quem vai falar? Vamos lá. Vamos lá. Eu concordo com todas as falas. Inclusive, quando o companheiro Rodolfo falou da questão de que cultura não é produto. E aí a gente fica numa situação meio complicada, porque se cultura não é produto, por que a gente está pagando ingresso para ver um determinado show? Alguma coisa aconteceu. Se você está comprando aquela apresentação, de alguma forma ela virou um produto. como você compra uma camiseta. A que ponto o capital se apropria da nossa cultura e transforma em produto? E ainda com um preço que nós da periferia não conseguimos pagar para ver. Nasce aqui, vem para cá, é cultivada aqui e, de repente, história. É um vídeo na internet. Bombou. Chega alguém e fala, faz uma apresentação? X. Só que o preço do ingresso não dá para nós pagar. Então, você tem aí uma apropriação cultural do que a gente produz no território periférico, no território indígena, no território quilombola. Esse território tradicional está fora aí, vamos dizer, do grande centro e da modernidade. Mas, se a gente não tomar cuidado, a galera está bem de olho no que a gente está fazendo. A gente acha que não está, mas eles estão. Uma outra percepção que a gente tem aí, quando o companheiro fala da naturalização da violência, sempre foi colado que o território periférico é onde você mata e morre. Eu lembro, quando eu era adolescente, eu sempre falo isso, que eu ia para a escola, que eu estudava, eu fui fazer cursinho no ângulo, eu ganhei uma bolsa. E aí, ela, no meio dos bacanas, fazer cursinho, nos 90. E aí, o pessoal pegava, onde você mora? Falava, mano, está bom, dá serra, não dá, né? Butantã. Porque Butantã era legal. Butantã é ali, mas do Butantã não era colado com o território Pem-Pem. Já ouviram essa história? Então, eu não tinha vergonha de falar que eu morava em Itabão da Serra. Olha que ponto que chega. Uma pessoa que é do território, toda a vida, mas eu tinha 12, 13, 14, 15 anos. É uma ingenuidade, porque a gente não tinha essas rodas para conversar sobre o que é cultura quando eu tinha essa idade. Então, a gente entendendo que é um território que produz cultura, que, se a gente não tomar cuidado, vira produto, sim, mas que é desvalorizado com um estereótipo que nem é culpa da gente. Então, um estereótipo de lugar das ausências. Aqui é violento, não tem segurança, não tem escola boa, não tem saúde, não tem... E tudo que a gente faz enquanto construção desse território, em construção da gente, enquanto pessoa, é apagado. Então, que cultura é essa que naturaliza um mal viver, um lugar onde se vive mal, ao ponto de a gente ter vergonha de falar que mora lá. Isso está errado? Então, a cultura não é só coisa boa, tem uma disputa de poder sobre quem vai viver, e vai viver na sua essência, e quem vai morrer. E quais condições vivem? Em que condições vai viver? E é isso que a gente está disputando, a gente está disputando uma verdade. O que é cultura para nós? Essa é a verdade que nós estamos disputando aqui. Então, para começar a provocação, se a gente está entendendo que esse território produz cultura, que não é para virar produto, é um território das ausências, mas que também tem muita presença, que tipo de cultura que a gente quer que esteja na política pública que os nossos candidatos a vereador, não é, Danilo? Querem pensar conosco, os pré-candidatos a vereador, querem pensar para colocar lá, porque, senão, não vai vir, não, gente. Não vai vir, não. Se achar que a gente ficar sentado no sofá, as coisas vão vir, não vão vir, não. Então, a gente tem que ir para cima. Obrigada. Bom, eu me senti contemplado com as falas aqui, acho que é um pouco disso tudo mesmo, e, por exemplo, como o professor Denis, que estava aqui, ele falou da vai-vai, esse ano a vai-vai representou a cultura hip-hop hip-hop no sambódromo. Não ganhou e ainda foi discriminada depois, foi perseguida. Então, o espetáculo que a escola de samba deu, a cultura do samba deu, e a cultura de rua, representando a cultura hip-hop, deu na avenida, foi histórico, não só para São Paulo, mas para o Brasil inteiro. E aí deram um jeito de a escola não ganhar e nem ficar entre as primeiras, e ainda sofreu perseguição e está sofrendo até hoje. Então, isso mostra, ao longo dos séculos, como as culturas periféricas, a cultura dos povos africanos, a cultura dos povos originários, elas foram perseguidas e são perseguidas até os dias de hoje. Quando o senhor fala, ah, os caras do rap não podiam cantar, essa foi a nossa geração. A minha geração aqui é dos anos 90. Tem muitos caras que estão aqui que viveu a geração dos anos 90 e o hip-hop completa 40 anos de hip-hop no Brasil e 50 anos de hip-hop no mundo. Eu sou fruto do trabalho que foi feito no Capão Redondo e em Budazard, Sabão da Serra. Meus mestres estão aqui. O Caldo Vale, o Tanque, o Senhor Galo, uma salva de palmas para eles, que é da Posse Conceitos de Rua. E foi através da Posse Conceitos de Rua que a gente começou a desenvolver as oficinas culturais, desenvolver as primeiras oficinas culturais dos elementos da cultura hip-hop, até chegar na evolução que está hoje, porque era uma época que não tinha tecnologia. A gente era analógico ainda. Não tinha essa era digital, não tinha a Infernet, não tinha um monte de tecnologias que tem hoje. E a gente já, naquela época, já fazia um trabalho de formação. Os trabalhos de posse eram o quê? Eram membros da cultura hip-hop que já traziam essa consciência dos cinco elementos da cultura hip-hop. E o trabalho de posse ia muito mais além de só fazer arte, de só fazer música, de só dançar, grafitar, discotecar. Entende? O trabalho de posse era principalmente de trazer uma consciência para o seu bairro, para a sua comunidade, para o seu entorno, perceber ações de políticas públicas, de melhorias, como um esgoto a céu aberto, problema de enchente, trazer consciência para os jovens se protegerem, sabe? Trazer a literatura, pegar um pouco dessas tradições culturais que a China quebrava, porque o rap sempre se misturou com a literatura de Cordel, com o rap, o repente, a embolada, o coco, o forró, o baião, o samba. Entende? E a gente já tinha essa consciência. Mesmo que a gente represente uma cultura estadunidense, mas o hip-hop, por exemplo, que é a minha área, que eu entendo um pouco, que ele foi enraizado no Brasil do nosso jeito, de acordo com o seu território. Então, o Capão Redondo faz seu rap de um jeito, o Taboão faz de um jeito, o Imbu faz de outro, o Butantan, o Rio Pequeno, daqui a pouco estou indo para lá. Entende? Cada um faz seu, mas é tudo hip-hop, é tudo música rap. De alguma forma, a gente acaba se comunicando e se entendendo, sabe? Agora, por que é perseguido? Porque esses ritmos que transformam as pessoas, esses ritmos que não é de alienação, o que é o sertanejo hoje? É de alienação. É deitar na caixa, tomar cachaça, abraçar a caixa e chorar. Você acha que um música sertanejo hoje transforma alguém? Não. É de alienação. É isso que a grande indústria quer. É isso que a política de poder quer. Ele não quer que as pessoas pensem. Eles não querem que as pessoas tenham o senso comum da realidade, porque é um controle. Eles querem as pessoas dentro do controle. O que é a música sertaneja hoje? É uma música para alienar as pessoas. E por que o rap... Não faz muito tempo, essa época, que a gente era proibido de cantar nos lugares. Ainda acontece nos dias de hoje. O que o rap passou, hoje o funk passa. Mas o funk está dando motivo porque a mensagem que geralmente chega para as pessoas é uma mensagem pejorativa. Então, tudo que vem da cultura africana, tudo que vem do preto, foi perseguido. A capoeira, o samba, o rap não foi diferente e o funk não foi diferente. Agora, hoje o funk, ele está na indústria musical, a indústria, junto com o sertanejo, são os ritmos que mais vendem no Brasil hoje. Mas porque a indústria transformou o funk com essa mensagem. A indústria transformou o sertanejo, que era a música cabocla, de tradição indígena, africana, latina. A indústria transformou o sertanejo, que é esse produto pasteurizado que é hoje. Fizeram com o funk, fizeram com o forró, fizeram com todos os ritmos, só não conseguiram fazer com o rap. Já estão fazendo com o trap. Sei lá, cada um faz o que quer. Porque a responsabilidade da mensagem para quem canta rap é de transformar. Se o rap não transforma, para nós esse rap não é tão importante. Então, aqui a mensagem que eu quero passar sobre a música, pegando esse gancho do rap, é que a grande indústria cultural da música, por exemplo, da informação, eles transformam isso para vender, para alienar as pessoas. Entende? Então, eu acredito na cultura de rua, porque é uma cultura que transforma. Você acha que a grande indústria quer divulgar a cultura hip hop? Você acha que a grande indústria quer divulgar a cultura de rua? A cultura periférica? Não. Porque é de libertação. Libertação. A nossa arte é de libertação. E eles não querem. Eles querem cultura de alienação. E eu acho que já falei pra caramba, minha poesia, talvez, explique melhor a riqueza do que é ser brasileiro, do que é ter orgulho de ser brasileiro, ter orgulho de nascer na periferia, porque aqui na periferia, todos os prédios, todos os lugares, é mão africana, indígena e nordestina. E essa poesia chama Periafricania, e vou recitar. Antigamente quilombos, hoje periferia. O esquadrão zumbizando as origens, zafricania. Somos filhos de uma terra sagrada, qualquer periferia, qualquer quebrada, é um pedaço da África. Ideologia quilombola, vervi da sul até o nordeste. Zafrica, o clã Brasil nordestino, espalhando a peste, o som é rap. Verso embolada, alás é cabaleiro, a explosão do beco, conheça o grande eu dourado negro, o mar guiou, a mata abraçou, entre terras e mares, o orixá abençoou. A senzala do passado, se perdeu na escuridão, com ela a dor do extermínio, e da escravidão. Quilou as plantas monjolos, cabim da mina, Angola, Brasil, Cuba, Ruan, Daiti, Jamaica, Etiópia, conquistar as glórias, derrotas, vitórias de tantas batalhas traçadas, misturando raças, com as marcas da velha África. Periafricania, a resistência, lendas, são lendas, queimem os emblemas, quebrem as algemas, zumbi, é consciência, o terror da tirania, o inimigo número um, e segue a profecia, no terrorismo, no Brasil do coronelismo, país dos dízimos, do capitalismo, do egoísmo, reduzideísmos, e vamos indo. Contra a elite burguesa, suportando como pode, suportando como pode, é forte o choque, a sua glock, não destrói meu hip hop, eu quero ouvir os tambores, as vozes, os rumores, num paredão, o som regando a paz, a trindade solando amores, tirei do cartola, leniniei as poesias, saquei um garrincha, e da luz de Luiz, eu fiz a melodia, a fusão atoada, de uma raça libertária, sou rali saliciel, não é de amba sagrada, sou múmia puja mal, destruindo as celas, sou James Brown, Perim Brown, Nino Brown, sou da favela, sou Kingston, show no tabuão, eu sou marrom, sou subupira, balanço lundo, sou jongo, sou um da sul, e nos antigos mistérios, da quilombologia, toda quebrada, é quebrada, na grande periafricania. Agora é difícil falar, pancada demais. Eu acho que agora você tem que passar para o outro tema. Eu acho que ele já resumiu as ideias. Eu só ia fazer um comentário, porque foi comentada essa relação entre cultura e violência, e é algo que a gente fica pensando muito na nossa vida mesmo. Porque quando a gente pensa que a cultura, pensando a parte artística, tudo bem, e existem todos esses elementos, mas eu fico lembrando, ouvindo aqui, muito do que a Lélia falava sobre a neurose cultural brasileira. Um país que é africano, que é indígena, e que se pensa branco, mesmo tendo todos os elementos culturais, ou seja, a comida, o jeito de falar, as danças, a música, tudo é voltado, tem a influência africana e tanto dos indígenas, dos povos originários daqui. Então, para mim, parte do que você estava falando, não é, Vivian? Aí, como assim a gente tem... Você vai pagar um show de rap, aí você tem que pagar um ingresso caríssimo? Você vai em um baile, em qualquer manifestação artística, cultural, você paga horrores. E é um pouco do funcionamento da própria indústria cultural, que pega justamente os nossos elementos culturais, nossos elementos artísticos, a nossa forma de viver, e ganha em cima disso. Mas daí, enquanto, por exemplo, o funk é um dos ritmos mais ouvidos no Spotify, e você tem um monte de jovem branco ouvindo aí nas universidades, nas festas, você tem casos como o massacre de Paraisópolis. Vai nove jovens em uma madrugada. Então, a gente, ao mesmo tempo, tem essa relação muito intrínseca entre a cultura, dado que o nosso país também é fundado em uma cultura colonial. Então, quando a gente para para pensar como que as manifestações artísticas dos povos do nosso território são tratadas? Elas são tratadas de uma maneira de, se for possível a gente comercializar e ganhar em cima disso, ótimo para quem puder pagar. Mas, na hora que a gente virar as costas, é isso, é a polícia entrando no baile da favela, entendeu? E atirando e um monte de jovem. É a operação policial, é a perseguição à MC, é a perseguição à escola de samba. Então, muito do que eu fui pensando aqui, ouvindo vocês, é justamente como é difícil pensar a cultura do nosso país, desatrelada do racismo, desatrelada do patriarcado. Então, quando a gente fala assim, que, porra, a gente vive num país em que as chances de uma pessoa, só aqui no Estado de São Paulo, as chances de uma pessoa negra ser abordada pela polícia é pelo menos cinco vezes maior do que uma pessoa branca. O que isso diz sobre a nossa cultura? Quando a gente vira e fala assim que a cada vinte e tantos minutos você tem uma mulher assassinada. O que isso diz sobre a nossa cultura? Quando a gente vira e fala assim, nossa, o nosso país é o país no mundo que mais mata pessoas trans. Só que, daí, ao mesmo tempo, a pornografia de pessoas trans é a mais consumida aqui dentro do nosso território. O que isso diz sobre a nossa cultura? Então, eu acho que é muito difícil a gente pensar as nossas manifestações, tanto culturais quanto linguísticas, quanto de troca de relações, sem levar em consideração a própria história do nosso país. A nossa cultura é uma cultura racista. Ela é uma cultura que nega as próprias origens, ela nega a própria raiz. Então, eu acho que só pensando essa relação entre cultura e violência, eu fiquei pensando um pouco nisso, que é o que vai... E, justamente, também, que é algo que, pelo menos, eu tenho me aprofundado mais nos últimos anos. Eu moro em São Paulo, então, o dia que teve o massacre de Paraisópolis no Baile da 17, eu ia para lá. É um dos bailes que eu frequento, é perto de casa também. E, daí, eu lembro que foi um grande bafafá e, depois, quando esse caso foi se desdobrando, muitos dos comentários eram mas, nossa, o que aqueles jovens estavam fazendo no baile funk? Por que tinha menor de idade no baile funk? Por que tinha tanta gente lá? O que eles estavam fazendo? Estavam usando droga, estavam se prostituindo. E, daí, vem várias... Alguma coisa eles fizeram para merecer. Entendeu? Então, qual é o lugar da nossa cultura quando as nossas próprias manifestações culturais, e, daí, não é colocar assim, ah, o funk é perfeito, não é um sintoma também do que está pensando a nossa juventude. Porque, está, ali tem misoginia também. Tem um processo de embranquecimento que é muito evidente. Então, você tem MCs que, às vezes, eles começam falando sobre assuntos que dizem respeito à própria realidade e, no fim, se eles querem se inserir dentro da indústria, eles precisam se embranquecer. Eles precisam deixar para trás tudo. Então, tem esse elemento do embranquecimento, mas tem também um estigma muito forte. Então, para mim, é sempre muito curioso entrar lá no Spotify e ver ah, um dos gêneros mais ouvidos é o funk. E, daí, quando a gente vai ver a realidade nas nossas quebradas, muitas vezes é o único espaço cultural que você tem, é o único espaço de encontro, de sociabilidade. E ele está como? Está com a polícia invadindo, matando o jovem e depois falando assim, ah, mas o que eles estavam fazendo lá? Então, é muito do que... Um pouquinho do que a gente fica pensando diante dessas coisas. Eu não vou me estender mais, vocês já estão me olhando. Bem, depois de tantas falas e tantas reflexões, é complicado você fazer. Está no fim da fila. Mas vamos lá. Nós não podemos pensar a matriz, entendeu? Da construção desse país, que a matriz vem a partir da violência colonial. E quando se pensar a presença e o método utilizado pelos europeus quando vieram colonizar as Américas, as chamadas Américas, se utilizou essencialmente da violência, da dominação, de uma certa forma que se mantém estruturalmente até hoje. Então, o Brasil, ele foi, do ponto de vista cultural, ele foi... Isso se percebe na educação, em todas as formas, o próprio poder em si, ele está... Ele é eurocentrado. E enfrentar o eurocentrismo é uma das questões que se expressa em que lugar? Se expressa, obviamente, nos espaços periféricos. Isso estruturalmente dizendo, entendeu? Quando nós falamos de casa grande e senzala, nós vamos saber que há uma resistência na senzala. há uma resistência nos quilombos. Onde é que estão os quilombos? Quando nós começamos a fazer uma avaliação e pensar, por exemplo, a cidade, do ponto de vista de pensar o quilombo com a questão de continuidade, os elementos e todas as formas que nós falamos aqui, elas têm a ver com o quê? Têm a ver com essa estrutura que eu chamaria africana, indígena e periférica que está aqui. Quando nós olhamos, voltando, por exemplo, quando nós olhamos a própria cidade de São Paulo, o próprio espaço sul aqui, o que ele é, essencialmente, a periferia? Ela é negra, nordestina, e com uma forte presença indígena. Indígena, de uma certa maneira, do indígena urbanizado, não é do indígena aldeado. E esses valores, eles estão presentes. E o processo de construção cultural sempre se expressa de que maneira? Então, a violência policial, ela vem a partir dos capitães do mato, e o papel que a segurança pública ainda se mantém até hoje, ela tem essa mentalidade, que eu chamaria de escravocrata, que hoje se fala dessa experiência fascista. Nós nunca estivemos aqui, do ponto de vista de nós, periféricos de movimentos sociais, do ponto de vista de debater a questão da... Nós debatemos a violência, mas não debatemos a questão da segurança pública. Nós, oprimidos, nunca estabelecemos e sentamos aqui... Eu estou falando aqui dentro do PT, de falar assim, olha, qual o nosso projeto de segurança pública, democrática, antirracista, entendeu? E cidadã. Que projeto que nós pensamos sobre isso? Quando nós... Eu estou falando do braço violento do Estado, que esse braço violento do Estado, ele vem o tempo todo, historicamente, nos atacando, nos oprimindo. Então, ora, o que fazer diante disso? Nós estamos aqui hoje, estou muito feliz de estar aqui em Itabuão, para fazer essa reflexão e dizer assim, que projeto político que nós queremos? O que nós queremos para essa cidade aqui? Nós podemos fazer dessa cidade aqui, com esse debate que nós estamos falando, que se inicia pela cultura, de pensar projetos para essa cidade, do ponto de vista de, efetivamente, ser uma cidade com uma capacidade de emancipação, de emancipação o quê? De emancipação cidadã, de emancipação humana, que nós devemos, temos obrigação de fazê-lo. Essa é a minha preocupação, e é um pouco isso que eu queria aproveitar, de contribuir nesse debate sobre cultura. Obrigado, Rafa. Obrigado. O bom de falar. Claro, claro. Só o bom de ter o Rafa com a gente, porque o Rafa já resumiu quase toda a conversa. A experiência é isso aí. Serve para bastante coisa, essa é uma delas. Queria dar um salve para o Nilson, nosso secretário de desenvolvimento urbano, da hora, bem-vindo. Samuel, cadê o Samuca? Cadê o Samuel? Salve, Samuca, nosso conselheiro tutelar. Bem-vindo, Samuca, obrigado pela presença, da hora. É isso, cadê o Macarrão? Quer falar, Macarrão? Cadê? Tem microfone aí perto? Tem microfone, cadê? Boa tarde, como já me apresentei, eu sou o Macarrão. Sou morador de uma comunidade aqui do Jardim Salete, e em cima de tudo que foi dito aqui, eu gostaria de ressaltar uma grande visão, assim, que esse grupo tem, dessa renovação, dessa estruturar, o pensamento. assim, da periferia. Porque eu, como morador de periferia, eu moro numa comunidade há 40 anos, hoje, esse ano, eu estou concluindo a minha faculdade, concluindo não, eu iniciei uma faculdade de psicologia, e eu vivo numa salada cultural, porque onde eu moro, o rap, ele tem uma voz muito, já teve, porque o hip hop, o rap antigamente, ele era praticamente, na minha concepção, no meu ponto de vista, foi o que incentivou grandes pensadores a mostrar politicamente o pobre, o negro, como uma forma, assim, de acreditar, não só nos meios políticos, mas de acreditar em si, você entendeu? E também tem vários fatores culturais, tem aquele que gosta do Hal Seixas, tem aquele, e tudo junto, tem aquele que gosta do sertanejo, tudo junto numa comunidade só, mas a grande vantagem que o hip hop, raiz mesmo, teve na influência, minha influência política, foi essa, porque a única voz, que existe, em periferia, que fala realmente, a realidade da periferia, é o rap, porque se você for olhar todas as letras de música, são culturais sim, são de um padrão cultural, mas politicamente, não agrega a nada na periferia, o hip hop, eu tenho, assim, uma grande admiração pelo rap, não pelo padrão, assim, de política, mas, assim, pelo que o rap influenciou na minha vida, hoje, eu tenho um sonho de ser um psicólogo, mas a periferia é uma coisa que, se for olhar, é um laboratório imenso, de muitas culturas, então, para evoluir esse povo todo da periferia, eu acho que a visão do rap, eu acho que é a fala certa, porque não adianta de nada eu chegar na favela, e falar um monte de palavras, um monte de língua, um monte de coisa que a pessoa não vai entender, eu acho que eu tenho que aprender, primeiramente, a conversar com o meu povo, para que ele entenda, o que eu estou querendo dizer e passando a visão para eles do que pode ser bom, do que pode ser útil para eles, eu acredito que o rap é a evolução do ser humano, principalmente de periferia, se quer evoluir, curta rap. Da hora, macarrão, obrigado, mano. Está funcionando? Está ouvindo? Bom, pessoal, a gente tem uma definição aqui, por cima do que é cultura, que, muito brevemente, ela é a lente pela qual a gente enxerga o mundo. Acho que é basicamente isso. para a gente avançar na nossa discussão, a gente precisaria agora de três voluntários para definir para a gente o que é território. Quem? 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 Quem topa? Quem levanta a mão? Quem define o que é território para a gente? O Caio. Caio. Vamos, Caio. Dá uma. Por favor. Está sem microfone aí? Cadê? Está aqui, está aqui. Seu filho? Não, ainda tem nome do seu filho. Por favor, Caio. Eu acredito que território é um espaço geográfico, independente do tamanho, que pertence a um determinado povo, a uma determinada cultura, por assim dizer, porque eu não vou dizer uma pessoa, porque a pessoa não vai definir, e que, como é que eu posso dizer, tem as suas especialidades e diferenças, porque cada lugar é diferente do outro. Por exemplo, o fruto que nasce ali não nasce aqui. E é isso que define o território, as suas diferenças e as suas divisões. Obrigado, Caio. Quem mais? Quem levanta a mão? Ô Nilson, define para a gente aí o que é território. Você é... Você é o cara monstrão. É. Quem mais levanta a mão aí? Vamos, pessoal. Senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Boa tarde a todos e a todas. Sou Cosme, de Caderno dos Negros Literatura Afro. Nós podemos definir território como uma ocupação de pessoas que são vulneráveis, negros, indígenas, imigrantes, e, através disso, mapear como que essa vulnerabilidade afeta esse povo. Então, são todos imigrantes dentro de um polo periférico e mapear a diferença de cada uma delas e o sofrimento e como trabalhar para evoluir ou então trabalhar os impactos que afetam essa população. Então, é isso. Quem mais? Quem mais? O pessoal está tímido. É que o pessoal almoçou antes de vir, agora é o horário da digestão, não é? Eu também não sei. Quem mais? Quem define território para a gente? Cadê? Não estou vendo. Quem? Quem, Luizão? Não está. Ele ouve. Pessoal, pessoal... Caio, você está no ensino médio, na faculdade? O que você está fazendo? Estou no ensino médio. Olha, que coisa muito louca isso daí. Está quebrado isso daí. Legal, Caio. Assim, isso é emocionante, não é? Porque a quebrada é isso aí, não é? A periferia, isso é potencial demais, não é? O moleque define melhor do que muito cara com doutorado. Mas é verdade. É verdade. É verdade. É de passagem. Assim, eu acho que é importante a gente pensar o território, Caio, como um espaço geográfico, mas o território também é uma construção sociológica e política. E eu acho importante a gente aqui explorar essas demais dimensões do território. E hoje, inclusive, ele é digital. Esse ataque que a gente vê, por exemplo, do Elon Musk, dono da Tesla, essas coisas aí, ao Estado brasileiro, porque quando ele ataca um ministro do STF, ele está atacando o Estado brasileiro. Isso é um ataque, é uma guerra, é o que na academia a gente chama como guerra híbrida, por exemplo. Que tem o ataque físico, mas tem também o digital, que também é um território hoje. E aí eu queria que vocês aqui explorassem essas dimensões do território. Porque, como você muito bem observou, Vivian, por que em determinados territórios, por exemplo, Caio, a polícia, quando entra, chama de senhor, bate na porta, pede licença, pianinho. E em outros territórios, a polícia não pergunta nome, chega atropelando, chega batendo, chega, prende, depois pergunta. Por que isso acontece? E eles obrigam a gente a chamar eles de senhor. Por que isso acontece? Porque não é só uma questão de distância do centro. Periferia, por exemplo, a definição de periferia, não é só o distanciamento dela do centro. Periferia é uma construção sociológica. Então, eu queria que vocês trouxessem a percepção de vocês sobre esse aspecto, para a gente, na sequência, falar sobre a violência e como ela se materializa nesses locais. Eu, trabalhando com a agroecologia, a gente sempre tem essa ideia de trabalhar com o território. E aí eu entendo que quando o Caio fala assim, é um território geográfico, é diferente de falar, respeita a fronteira. Porque a gente pode estar em um território aqui, como, desculpa, vou perguntar, o Gaspar estava falando. Taboão está colado com o capão, que está colado no Campo Limpo. Eu morava aqui no Taboão e estudava no Campo Limpo. Ou seja, eu sou fruto dos dois territórios. Tinha as suas especificidades, mas tem a sua semelhança. Culturalmente, a gente transita, independente das fronteiras, no mesmo território. E mesmo não falando exatamente a mesma língua, a gente se entende. Por isso que tem aquela frase lá, periferia é periferia em qualquer lugar. Isso. Porque a gente tem um jeito de falar que a gente se entende. A gente enxerga a realidade de um jeito diferente. Então, território é você. O seu corpo é o primeiro território. Onde você vive. Você sabe o que passa no seu corpo. Um segundo território é onde você vai colocar esse corpo, onde a sua família está, onde seus amigos estão. Território é você. Quando você sai do seu território, tem gente que sai lá do Nordeste e vem para cá. Mas sempre fica o território no corpo. Ah, eu sinto falta daquela comida que a minha mãe fazia. Eu sinto até o cheiro quando eu lembro. Ou quando eu nadava no rio. Ou quando eu ia na casa do meu amigo e tinha um baile lá. O território vai com você, mesmo que você mude. Se você mora num lugar e isso não faz parte, você mora num terreno. E aí terreno é um pedaço de terra. Pronto. Se esse território, essa cultura, essa localização coletiva não faz parte de você, você não está no território. Se você não sente saudade de nada, você não está no território. E aí quando você cola a periferia a uma violência, a uma ausência, você vai sentir saudade de um lugar onde mata todo mundo? Onde não tem emprego? Onde não tem escola? Não dá. É para a gente não sentir saudade mesmo. Porque na hora que a gente ganha um dinheirinho melhor, é para a gente sair daqui. A ideia é que a gente saia. A gente sai daqui e vai pagar uma fortuna para morar lá em Pinheiros. Porque eu acendi. Isso me remete que aí você sai da favela, mas a favela não sai de você. Exatamente. A favela não sai de você. Se você não tem conexão com o território, você vai embora na primeira chance. Eu quero ir embora daqui. Você está num terreno, você não está no território. Então, o que nós estamos fazendo aqui é pensar o nosso território. Pensar como o nosso território vai para o espaço virtual, mas como a gente não perde a essência de quem mora aqui. E é difícil, porque tudo quer mostrar para a gente que onde a gente mora não é legal. Você vai ver o jornal, só sai coisa ruim. Você vai ler o jornal, só sai coisa ruim. Então, a gente tem que tomar cuidado com a informação que chega na gente. Será que a informação que chega é exatamente o que eu vivo aqui? Fica aí uma pergunta. Eu queria falar um pouco sobre território de periferia, que é um pouco o que a Vivian estava comentando agora, e o que o Cosme falou sobre vulnerabilidades, potências. E aí, para isso, eu vou contar um pouco desse trabalho que a gente faz no Reconexão de Mapeamento de Movimentos Sociais e Organizações de Periferia de todo o país. A gente tem mil organizações mapeadas. Quem faz esse trabalho hoje é o Juan, que está ali atrás, tomando conta de tudo, que era nosso estagiário, agora não é mais, é o nosso pesquisador. E nós temos mil organizações mapeadas com quem a gente dialoga por WhatsApp, por redes sociais, e a gente dialoga presencialmente também quando a gente vai aos territórios. Semana passada a gente estava de uma pessoa, essa semana a gente está aqui. Então, são seis anos conversando com organizações coletivas, ONGs, associações de bairro, da periferia de todo o país. E são organizações muito diferentes entre si. A gente tem coletivo de jovens de Islã, a gente tem cursinho popular, a gente tem quilombos, temos comunidades de povos, comunidades de povos, povos de comunidades tradicionais. Então, a gente tem indígenas, tem quilombos, tem organizações que estão em diversos territórios do país e que atuam com pautas muito diferentes entre si. E a gente sempre se incomodou um pouco no Reconexão com essa ideia de que a periferia é urbana. Então, que a periferia é só a favela de respeito a uma condição que é puramente geográfica. Como está escrito no boné do Gaspar, e ele falou agora há pouco, antigamente quilombo, hoje periferia. Para a gente, periferia é como se fosse essa categoria que unifica grupos e pessoas e territórios muito diferentes entre si, mas que se aproximam por uma exclusão não só geográfica, uma distância geográfica dos grandes centros, dos serviços de saúde, educação, enfim, mas por uma exclusão política também, uma exclusão dos espaços de poder. Então, eu queria propor essa ideia de periferia que a gente tem no Reconexão, que é essa ideia de um distanciamento dos centros, mas um distanciamento dos espaços de poder e de tomada de decisão e de acesso às políticas públicas e de participação nas políticas públicas mesmo. A gente lançou no final do ano passado um livro para falar sobre isso, que chama Periferias no Plural. É esse aqui. A gente tem alguns para sortear hoje. Um deles é do Caio, não vai para o sorteio, vai ficar para o Caio mesmo, mas tem outros para sortear. E, nesse livro, a gente fala que as periferias são plurais, entendendo que as periferias são grupos e territórios marginalizados geograficamente e em termos de poder. Então, as periferias são de povos e comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. As periferias são as ocupações do centro da cidade, que também vivem em condições de marginalização, que são muito próximas de quem vive nas periferias das favelas mais tradicionais, das grandes cidades. As periferias são a população em situação de rua, que não necessariamente tem um lugar de residência. Então, a gente considera que periferia é vulnerabilidade também, mas é também muita potência, e é isso que eles não querem que a gente veja, porque é esse entendimento de que as dificuldades são compartilhadas e de que a luta é conjunta entre essas várias periferias, que é capaz de unificar quilombolas, periféricos favelados, jovens do islã, do hip-hop, com indígenas, para lutar por direitos sociais e por inserção nos espaços de poder, por políticas públicas, enfim. Então, só queria compartilhar com vocês esse entendimento mais amplo que a gente tem do que é periferia no Reconexão e que está diretamente ligado ao que é território, que é território de periferia. Falar, Gaspar. Eu queria só antes dar um salve para a dona Jo, guerreira maravilhosa, obrigado por ter vindo, dona Jo, Zico, estamos juntos, legal. Mandar um abraço para o Nunes e para a Tamires, assessores do Marco Lino, legal demais vocês estarem aqui com a gente, obrigado. Agradecer as pessoas que estão trabalhando aqui hoje, a gente está aqui nesse momento de formação, mas tem o pessoal, a equipe de apoio, o pessoal que está dando um trampo aqui, uma salva de palmas para eles, que sem eles não teria o evento. Importante agradecer agora. Vamos falar, Gaspar? Não, não, eu me senti contemplado agora com as falas. Eu acho que, para mim, a única coisa que eu quero falar é que é isso, sim. Eu sou fruto do meio em que eu vivo. Então, o lugar onde eu cresci, nasci, foi na periferia. Então, a periferia é o que move a visão do centro. Se o centro, se a periferia não acordar para trabalhar, o centro não funciona. A cidade para. Se todo mundo parar de pegar os ônibus como boicote, está ligado? Para a cidade. Entende? E para nós, a gente sempre falava assim, pô, vou lá sentido Flores. Sentido Flores era quebrada, vi para o quilombo. Mas você está sentindo Fumaça, você estava no centro. Por isso, quando essa letra fala, antigamente quilombo, hoje periferia, ela é territorial, com a visão bairrista mesmo, mas com a visão universal, sabe? Quando eu falo assim, aqui sentido Flores prometeram um mundo novo. Favela via lá morro, tem de tudo um pouco. Tentam alterar o DNA da maioria. rei zumbi, antigamente quilombos, hoje periferia. Levante as caravelas, aqui não daremos tréguas, não. Não. Então que venha a guerra. Zulus, África, zumbi, aqui não daremos tréguas, não. Não. Então que venha a guerra. Por quê? Mesmo que é antigo e hoje, sabe? O sistema colonial, sabe? As caravelas, a visão colonial está aí. A gente se decolonizar parte de outras tradições, não dos que invasiram. Quando você pensa um periférico no território, tabuão das trevas, que a gente fala na rua. Ixi, você mora em tabuão das trevas? Por quê? Já pensa do que foi construído da visão colonial do lugar perigoso, de um território problemático. Eu morei, uma boa parte da minha vida, no Jardim Leme. Jardim Leme, aqui é um dos bairros mais problemáticos. Mas se você olhar, os melhores talentos estão no Jardim Leme. Os moleque bom de bola, samba, rap, talento em tudo. Sabe? Você acha que o sistema colonial eles são criativos? Não. A criatividade vem daqui. Aí eles pegam os daqui e potencializa. Sei lá, para que universo, para que mercado, o que seja. Mas o que move a transformação territorial, não só da quebrada, mas o que a quebrada é espelho para outros lugares? Sabe? Porque aqui é onde a coisa flui. É onde estão os melhores talentos de todas as áreas. Sabe? Então, eu não consigo pensar em viver em outro território, que não seja a minha quebrada. Está ligado? Sabe? E uma visão bairrista. Com o rap, eu conheço vários lugares do mundo. Saindo do Taboão da Serra. Quem que imaginava um moleque, eu, o Funkbuia, está ligado? O Pichô, o DJ Tano, saí do Taboão, de Diadema, do Campo Limpo, do Capão, para conhecer o mundo. Sabe? Para conhecer mais de 10, 15 países. Então, acho que essa visão territorial. Eu já tive a oportunidade de morar em outros países. Não consegui ficar um mês lá, cara. Queria voltar para a minha quebrada. Está ligado? Então, a importância do território que eu vejo é que a gente precisa de trazer melhores condições. para esse território. Sabe? Para a arte, para a cultura. Olha o que o Mano Brown cantava lá em 93. Aqui não tem um clube poliesportivo para a molecada frequentar nenhum incentivo. Hoje já tem algumas coisinhas. Já tem até universidades livres. Tem universidade na quebrada. Hoje estuda quem não quer também. Tem muitas oportunidades. Mas ainda falta. Por quê? Porque a gente foi programado para trabalhar. para manter uma estrutura. Sabe? E às vezes a gente esquece de transformar o nosso território. A gente sai para mudar o mundo, mas às vezes a gente não consegue mudar o nosso território. Então, para mim, que faço música, que faço rap, que é uma música de transformação, como que eu vou querer mudar o mundo se eu não consigo mudar a porra da minha quebrada? Está ligado? Então, o rap fez primeiro eu me transformar, eu puder, eu, depois, para que eu pudesse fazer alguma transformação na minha quebrada e que essas transformações na quebrada refletissem para o mundo. Sabe? E o mundo está aqui na quebrada, senão não teria uma associação da Alemanha aqui hoje fazendo esse trabalho. O mundo inteiro está de olho nesse território também. Agora, cabe nós nos reconhecermos como nativos, né? Parte desse território que seja um território de transformação para todos, que não seja só para alguns. Sabe? E eu acho assim, por exemplo, o Taboão da Serra é um dos bairros mais violentos, das cidades mais violentas. A polícia daqui é a mais violenta. Meu pai já foi preso aqui, meu irmão já foi preso aqui. Eu não fui preso ainda, porque eu não sei como. Só das coisas que a gente fala. Está ligado? Então, eu penso assim, não só o Taboão, mas em Budazartes, várias quebradas, se transformando. Sabe? O Campo Limpo, há 20 anos atrás, não é o Campo Limpo de hoje. Sabe? Acabei de ver o Tiago aqui, é o trabalho que a agência faz no Campo Limpo. Que vários projetos existem hoje espalhados. Sabe? Pensando o nosso território, pensando a periferia. Então, eu acho que é isso. Se a gente se ajudar, uma das mudanças territoriais que eu mais quero ver em Taboão da Serra, é não ver esses hereditários que eu vejo, desses políticos hereditários, desde 1993, eu vejo esses caras, Buscarini, volta cá, volta lá, três vezes, volta, volta, você está com a sacanagem comigo. Sabe? Então, meu apoio vai para essa nova juventude, está ligado? É o Danilo, está ligado? É a Najara, tem uma geração vindo aí para transformar esses hereditários, brancos, coloniais, assim como geração Buscarini, o nordestino que está aí, o prefeito, eu esperava muito mais dele, o prefeito, está ligado? Mas, eu pelo menos esperava muito mais dele para não falar outras coisas, sabe? Então, precisa ter uma renovação no nosso território, principalmente em Taboão da Serra. Político, porque através dessas visões políticas, a gente vai começar, vai conseguir implementar políticas públicas para todas as quebradas, está ligado? Taboão da Serra precisa, todo Taboão precisa, mas tem quebradas e territórios que precisam mais. É isso, obrigado. Pessoal, você quer falar sobre território? Quer falar? Sofia, Rafa. Porque, Vivian, você estava comentando essa parte do estigma sobre o território, as periferias como territórios violentos. E eu acho que é sempre importante a gente levar em consideração que não são territórios violentos, são territórios violentados. A gente precisa mudar essa chavinha nossa, até na maneira como a gente vai pensando. Então, se a gente parte do pressuposto de que tem uma segregação territorial, e existe essa segregação em São Paulo, ela é muito forte. Então, por exemplo, a gente tem bairros como o Jardim Ângela, em que 60% da população do Jardim Ângela são pessoas pretas, negras, no caso, pretos e pardos. Enquanto você tem Moema, é 5%. Então, assim, nitidamente há uma segregação territorial que ela é racialmente enviesada, ela é racialmente posta. Então, se a gente já parte desse pressuposto e já entende que a atuação que a polícia tem nas periferias é uma atuação de contenção, então, é sempre no sentido de nós vamos fazer operações policiais. Então, vamos fazer uma política social, vamos fazer o Bolsa Família, vamos colocar os jovens nas universidades. Ótimo, muito bom. Aí a gente entra na universidade e daí, quando a gente volta para casa, morre na mão da polícia. E daí todas aquelas políticas sociais, elas deram no quê? O investimento que foi feito naquelas famílias, deu no quê? Absolutamente nada. Então, assim, por mais que a gente fique pensando as formas do o que é necessário, o que falta nos nossos territórios, eu acho que é muito mais virar a lógica e pensar, não, faz sentido dentro do plano que está posto, sabe? Se há territórios que a maioria... É um projeto, é um projeto. A maioria é a gente que está ali. E daí a gente sabe que a forma como eles atuam ali é sempre de uma maneira violenta. É uma maneira de nos violentar, né? E daí o que eu fico pensando é o quanto que vale a pena e a gente ficar reivindicando e pedindo sempre políticas sociais e políticas de reparação econômica, quando, mesmo quando elas existem, depois basta uma operação policial para cagar com tudo, entendeu? E daí a gente não pensa que, porra, será que aquele jovem que ele é vitimado ali e a família dele? Então, a gente sempre conta pela pessoa que é executada ou pela pessoa que é presa. Mas e os familiares e as mães e os irmãos e os efeitos psicológicos que isso tem? Porque a gente vive em território de guerra. A gente vive em território sob uma tensão de guerra. Então, mesmo... A gente pensa muito no... Ah, violência letal, a execução final. Mas e até chegar na execução final? E o nível de adoecimento psíquico que a gente tem? E os tipos de doenças, né? E de vários adoecimentos que a gente vai desenvolvendo pelo medo de viver em um ritmo, em um território que está sob guerra. Então, assim, a gente mudar a chavinha do... Não é que os nossos territórios são violentos. Eles não são violentos. Eles são violentados, né? Então, é só isso. Eu quero falar com você. Maravilha. Então, eu não vou mais ficar aqui mais um pouco. É que você... Qual a característica do hip-hop e a força do hip-hop? É da oralidade. A oralidade é uma característica também da cultura africana. No entanto, nós fazemos uma luta aqui e agora. Fizemos uma luta que não é pequena, que passa em 2003, quando nós aprovamos uma alteração na LDB, instituindo a necessidade de toda escola pública, de toda escola, ensinar a história e a cultura negra e indígena. Está certo? O que você cantou aqui, com o seu hip-hop que você produziu, é uma ferramenta excelente para educar. eu quero sugerir, na verdade, eu estou reivindicando. Que você escreva isso. Permita que as novas gerações, até chegar aquele molequinho que está ali, que estava ali, leia e dialogue com os coleguinhas dele. O conteúdo do que está ali. ali está o conteúdo que você conseguiu sintetizar de uma resistência histórica na diáspora e eu reivindico isso para você, para que todos possam ter acesso. Obrigado. Obrigado, Axé. Gente, muito obrigado, viu, mestre? Quero agradecer a mesa aqui e obrigado pela oportunidade, viu, Danilo? Agradecer o Tanque, mais uma vez, o Caldo Vale. Esses são os meus mestres, uma salva de palmas para eles. Nossa. São meus também. E agradecer a mesa pela oportunidade de estar aqui. Eu não sei falar bonito como vocês falam, eu falo com o meu corpo, que é o jeito que eu me graduei, que foi nas ruas, sabe? Mas eu fiquei muito contemplado com as falas de vocês. Esse trabalho de consciência, eu acho que está sendo feito em várias áreas, né? Então, por isso que é importante a gente estar cada vez mais juntos, porque juntos a gente consegue batalhar por políticas públicas onde a gente possa favorecer muito, a todos, né? Geral. Eu falo geral, porque todos também é todos. É todos. E quero estar vivo para ver essa transformação. Eu acho que as coisas estão mudando, eu acho que muitas coisas mudaram, mas ainda há muitas batalhas para ser... Várias lutas para ser conquistadas, várias missões que nós temos de transformar a nossa realidade. E quero também falar aqui rapidamente que eu tenho um trabalho, o último disco que eu fiz, que é o Hip Hop Caboclo, Em Busca das Batidas Brasileiras. O álbum já foi lançado, está em todas as plataformas digitais, se eu colocar lá, Gaspar Záfrica Hip Hop Caboclo, e agora a gente também conseguiu terminar o documentário, que é um filme de uma hora e quinze, que a gente viajou para o norte e nordeste, a gente ficou uma semana em cada estado, começando pela Bahia, Pernambuco, Acre, Belém do Pará e Maranhão. A gente foi atrás da cultura tradicional cabocla, desde as manifestações espirituais, ancestrais, do sincretismo religioso, e principalmente em busca dos ritmos ricos que existem no nosso país, dialogando com a cultura Hip Hop. E agora estou indo para uma amostra, que é o pré-lançamento desse documentário, lá no Rio Pequeno, no espaço Afrobase, que a gente está fazendo essa amostra para a galera antes do lançamento oficial. E espero que vocês possam ter acesso a esse filme, a esse documentário, que tem... Oi? Isso, chama aí. Hip Hop Caboclo em busca das batidas brasileiras. Tem a participação da Lia de Itamaracá, Dona Onete, o Mestre Pinduca, Gitinho da Xambá, Paivo da Xambá, Vovô do Ilê. Tem um registro histórico muito importante nesse documentário, que a gente saindo aqui de Itabuão da Serra e saindo aqui do Rio Pequeno, a gente conseguiu passar por esses territórios e fazer esse registro, não só musical, de pesquisa musical, que se transformou num álbum, que se chama Hip Hop Caboclo, mas também o documentário. E espero que vocês possam ter acesso, que quando tiver o lançamento, que a gente possa um dia também lançar aqui em Itabuão da Serra esse trabalho. combinando. Tá bom? Obrigado. Beijo no coração. Quem tá gostando, bate o palmo e faz barulho! E depois eu mando pra geral aí as poesias do álbum, tá bom? Mando pra você também. Axé. Uma salva de palmas mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Gaspar. Você é gigante, mano. Eu queria, antes da gente avançar pro próximo tópico, eu queria fazer um convite pra uma pessoa muito especial que tá aqui com a gente, que é um dos maiores produtores culturais do país, que é o Mestre Magela. Mestre, você poderia vir aqui um minutinho, por favor? O Mestre, eu tive com ele... Obrigado, Mestre. Ele me recebeu lá no Candearte, a gente passou uma tarde conversando, e eu fiquei pensando muito no que você me disse, viu, Mestre? Quando a gente conversa com gente que tem muita experiência, muito conhecimento, a gente precisa de refletir sobre, porque senão a conversa é vazia, né? Então, fiquei pensando muito, Mestre. E eu queria que você, se você se sentir à vontade, que você compartilhasse aqui com as pessoas um pouco da sua trajetória enquanto produtor cultural, em âmbito nacional, e qual o reconhecimento que você tem no seu território, do trabalho que você realiza. Boa tarde a todos. Eu sou criador da Casa de Cultura Candearte, do Grupo Candearte, sou músico, compositor, e aí eu montei um boi, um Bumba Meu Boi em Tamborão da Serra, e saía pelas ruas, na época de Natal, para as crianças que não tinham presente, recebiam o presente do Bumba Meu Boi, né? E aí, para as pessoas saberem que a gente toca tambor e a gente é do bem, e aí eu resolvi montar uma casa de cultura para oferecer a cultura para as pessoas, para dizer que a gente só não toca tambor, a gente também ensina a tocar violão, a gente ensina a tocar várias coisas, né? Então, e o Candearte está há 23 anos em Tamborão da Serra, a gente faz o boi de Santo Reis, a gente tem capoeira, a gente tem reforço escolar, e a gente está lá todos os dias, sou professor de música há 30 anos, né? Então, e aí a gente está lá fazendo essa cultura para a galera, para o rapaziada, e dizer para ele que a cultura salva, a gente precisa de cultura sempre, e lá a gente tem aula de violão, a gente tem aula de capoeira, e é isso. Vocês precisam conhecer, e hoje tem a cocada do Candearte, hoje a gente sai daqui, e vai para lá, vocês estão convidados, é um evento de samba de coco que a gente faz já há 20 anos, em Tamborão da Serra, está bom? A gente está ali ao lado da escola Maria José Antunes Ferraz, ali em Itapu, no Paca Maravá. Não, estou aqui, mestre, você quer falar mais um pouquinho? Eu queria que você falasse, mestre, para as pessoas aqui, sobre aonde a sua música já chegou, aonde você já cantou, para quem você já cantou, e qual o reconhecimento que o seu trabalho tem pelo poder público municipal, pelos políticos municipais, como que no seu território, o seu trabalho, que eu sei que é reconhecido mundialmente, é reconhecido no lugar que você está há mais de 20 anos atuando. Então, a gente é bem recebido em Tamborão da Serra, mas nós que trabalhamos com cultura popular, somos músicos, e a gente precisa desse reconhecimento das pessoas, as pessoas acham, às vezes, que os artistas, os músicos, não precisam comer, então a gente trabalha muito, a gente rala muito, e toda essa galera do Candidato que vocês estão vendo aqui, começou lá comigo, tem gente que está há 10 anos, 12 anos, fazendo cultura comigo, e acreditando na minha história, acreditando na minha história da cultura popular. E hoje a minha música já está pelo Brasil afora, em São Paulo inteiro, tem várias músicas minhas no livro do Sarau do Binho, inclusive nesse novo livro agora, da matéria poética, tem duas músicas minhas também lá. E é isso, a gente vai fazendo cultura, mostrando a cara mesmo, que a cultura precisa sobreviver, e a gente também. Legal. O mestre é um cara, a sabedoria é uma coisa que a gente precisa ouvir. O mestre é um homem sábio demais, então, assim como o Rafa, ele resume a conversa. Mas eu acho, mestre, que é importante a gente falar aqui, que se o seu trabalho fosse, se você fosse alemão, tivesse o olho claro, fosse louro, e cantasse sertanejo, muito provavelmente sua vida estaria resolvida, viu, mestre? Então, é importante a gente trazer essa dimensão. Que o seu trabalho, mestre, isso se vincula ao começo da nossa conversa, ao que o Macarrão falou, o Rodolfo, acho que é Rodolfo, não é? Rodolfo falou, o Caio, e acho que é um fecho importante para a nossa conversa aqui, que mais do que um produtor cultural, e não que ser produtor cultural seja pouco, o seu movimento, antes de tudo, é um movimento político. Quando eu estive na sua cocada, que você começou a bater o tambor, quem escuta o tambor do mestre, fecha o olho, você sente o seu ancestral do lado. É disso que a gente está falando. É esse tipo de produção cultural, hoje a gente vai se reunir aqui para escutar o mestre cantar, mas há pouco tempo atrás, mestre, o Gaspar muito bem falou aqui que o rap era perseguido, mas quem fazia o coco também era. E quem produzia arte de matriz africana e tudo aquilo que representa a população negra era perseguido. Sim, sim. É porque o coco é uma cultura de transformação, mas é uma cultura também que nasceu no terreiro, de cana-de-açúcar, com as pessoas que trabalhavam na roça, na época que não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. E as pessoas, para eles, eles precisavam de mostrar a sua cultura e mostrar que também poderia dançar, poderia sambar, e aí criava seus batuques. E eu digo que o coco, ele está dentro do começo da nossa civilização. E o coco começou na época das escolas de samba, na época dos maracatus. Então, é cultura de transformação, minha cultura é de terreiro mesmo. E o que eu faço é isso também. O que o mestre faz é revolucionário. E isso é importante a gente deixar marcado aqui, viu, mestre? Você é um orgulho, satisfação enorme ter você com a gente aqui. Obrigada. Eu acho que é importante, e aí mesmo, se vocês concordarem com a gente, eu acho que esse exemplo que o mestre traz, eu acho que é importante, porque a gente, quando a gente fala de violência, e território, e cultura, em geral, a gente pensa naquela violência que, como a Sofia muito bem colocou, aquela violência que nos extermina, aquela violência que atinge os nossos corpos e tudo mais, mas tem também a violência subjetiva, que mata a gente, e essa vai matando a gente aos poucos. O mestre é um cara que era para ter uma estátua no tabuão. Era para ter uma estátua. Assim, o que ele já fez, o que ele faz, para as pessoas que acreditam naquilo que a gente acredita, mestre, é revolucionário. Só que, e aí, isso se vincula ao que a gente, o que permeou a conversa o tempo todo aqui, é que a política, ela está em tudo. E antes, nós somos seres políticos, mas eu acho que antes disso, somos seres culturais, acho que a cultura ainda está na frente. E aí é importante que, quem quer ver o seu trabalho reconhecido, quem acredita no que você, é importante entender a sua produção, a sua importância, e entender o contexto. Porque não adianta a gente, por exemplo, querer apoiar o seu trabalho, e na hora de ter, de tomar determinadas decisões, apoiar quem acredita no contrário do que você representa. Então, eu acho que é importante a gente, a gente ficar com essa mensagem, sobre a violência, que para além da violência objetiva física, tem essa, que não permite, por exemplo, que um dos maiores produtores culturais da nossa cidade, do nosso território, tenha o reconhecimento devido, de acordo com a sua trajetória e produção cultural. Eu queria que vocês fizessem uma fala de encerramento, que o mestre precisa de cantar para a gente, não é, mestre? E aí, eu acho que é isso. Queria agradecer a presença de todas e todos aqui, Rosa e Dimas, meus parceiros, legal vocês estarem aqui, maravilhoso, Priscila, minha senhora, meu filho, Benê, minha família, amo vocês, minhas irmãs, cadê a Érica, a Daniela estão por aí, o Quinho, o Gigante. Falar que é isso, pessoal. Caio, o que você precisar de mim, me liga, faço questão de te acompanhar na sua trajetória, de verdade, acho que a revolução vem daí, a gente pensa que a revolução vai ser, como o meu grande amigo Galo, passo importante, pôr fogo no Borba Gata, é uma coisa, mas também, dar uma força para a nossa meninada é outra, a gente está junto aqui, se aquilo umbanda e tudo mais, também é revolucionário. Então, eu queria agradecer a todos vocês, e queria que vocês fizessem as suas considerações finais. E dar um salve para a Rosemarie, obrigado, Rosemarie. Tamo junto. Pode passar a vida. Bem, eu quero agradecer essa oportunidade de participar dessa roda de conversa aqui, discutindo a periferia. Quero dizer que teve uma voz que eu não ouvi falar aqui, mas que é representativa aqui do tal Bom da Serra, que é um tal, uma pessoa que se chama Irineu, que eu não ouvi a voz dele, entendeu? Eu queria que falasse aqui nesse tema, nesse debate, mas eu agradeço. Eu não podia sair daqui sem te saudar, não é, irmão? Está bom? Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Quero agradecer ao Danilo, a todos e todas aqui, todos que organizaram esse evento, foi maravilhoso. A Fundação Purcell Abrano, agradecer e parabenizar pela pesquisa e pelas informações, pelo livro que nós vamos usar e vamos ler cada linha e agradecer principalmente a todos e todas e todas que interagiram, que ajudaram a gente a entender melhor nosso território. Uma coisa interessante que eu venho pensando muito é que nós pretos a gente tem que se juntar, cara. Não tem jeito. Os brancos se juntam. Vocês já perceberam como os brancos se juntam? Branco não entrega branco, cara. Os brancos se juntam. A namorada lá do cara do Porsche, ela jurou que ele não bebeu. Todo mundo sabe que ele bebeu e bebeu horrores, mas ela jurou de pé junto que ele não bebeu. Veja. O amigo falou que bebeu porque quase morreu. Se não tivesse morrido também, ia falar que não bebeu. Os caras se juntam e eles se juntam para manter o território deles intacto, sem a gente. No território dos brancos teve vacina mais rápida na pandemia, a educação é melhor, a rua não dá buraco, não falta água, não falta luz. E é isso que nós queremos para cá. A gente tem um território extremamente potente, mas a gente tem um grupo tentando matar a potência do nosso território. Matar a potência do território de um jeito que a gente não consiga mais viver aqui, que a gente tem que sair daqui. Não tem luz, não tem água, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Somos violentados. e tem que se entender que uma das coisas que faz com que o nosso território não seja central é porque nós somos pretos. É porque é mulherada, é porque é mãe solo, é porque tem o pessoal LGBTQIA+, todas as coisas que eu vou aprender. Então, tem uma perspectiva de uma violência, o racismo. Se a gente reproduz o racismo aqui, a gente está ferrado. Nós vamos fazer racismo contra os nossos. Você fica olhando a polícia, a polícia está bom, são os pretos, matando os pretos. Ou o Estado aplaude e agradece. Porque é preto matando o preto, não tem nem que se esforçar para tirar os brancos do lugar do negro para matar a gente. Então, assim, a polícia, o policial, ele é protegido, ele é resultado da violência naturalizada. Ele é o braço do Estado com autorização de matar. E ele ganha pouco, sabe por quê? Porque atraiu o povo, o nosso povo para matar a gente. Porque se fosse para ser profissão de branco, não era um, dois salários, porque o policial ganha mal, gente. Vocês acham que o policial ganha bem? Não, está ferrado também. Mas no topo da polícia que estão os oficiais. É que nem professor, sou professora. Por que ninguém professor não quer trabalhar na periferia? É difícil de ir, você fica sujeito à violência e ganha mal. Quem vai querer trabalhar aqui? Mas nós que somos daqui, a gente pode virar professor aqui, a gente pode virar policial aqui, a gente pode virar médico aqui, advogado aqui, a gente pode melhorar através da gente também. Tem que ter cota, tem que ter dinheiro para a cultura, mas a gente tem que entender o quanto é isso importante para a gente lutar pelo nosso território. Então, a eleição é o começo de uma briga, para a gente colocar pessoas daqui, lá, pessoas que pensem diferente. Então, pensar na pré-candidatura da Anilo, pensar na pré-candidatura da Najara, mulher preta, homem preto, de juventude preta, é esse povo aqui, porque a gente quer poder. Se a própria feria não tem poder, mas agora a gente quer, a gente quer poder, poder decidir. A gente quer. Vamos lutar por isso. Eu queria dar um salve para o companheiro Marcelo Mendes, que tem uma força enorme para o evento acontecer. Obrigado, Marcelão, você é gigante, meu irmão. Da hora. Para o Irineu também, dá um salve para o Irineu. Dá um salve para o Irineu, porque o Irineu é ciumento, viu, Rafael? Se você falar, se der um salve para ele, eu não der, depois ele me liga, ele fica chateado. Está certo ele. Estamos juntos. É isso aí, é isso aí. Por favor, Sofia. Bom, eu não sei nem por onde começar, foi muito boa essa discussão. É, por mim também, seguia. Bom, eu estava ouvindo o mestre e pensando aqui, que na realidade, o projeto que se tinha era um projeto de embranquecimento para a gente não estar aqui. e no censo de 2023, a gente é a maioria. O projeto deles falhou, miseravelmente. E eu acho isso incrível. Vocês são parte disso, então a gente agradece. Imensamente. eu acho que a violência tem essa dimensão no nosso território, que é a dimensão que a gente negligencia, por pensar apenas como tirar a vida. E não pensa todas as outras maneiras que a gente vai morrendo em vida, morrendo culturalmente, morrendo, quando a gente se afasta das nossas raízes, a gente nega a nossa identidade social, a nossa identidade cultural. Então, a violência, ela vai muito mais para esse sentido. Então, a força da cultura, ela é a resposta da nossa vida. Estamos vivos e seguimos. É a possibilidade da nossa continuidade, não branca, não embranquecida. No trabalho que a gente faz no Reconexão, eu queria só comentar brevemente, porque eu não acabei não passando muito sobre isso, mas a gente faz uma pesquisa sobre chacinas. E a gente está se desdobrando agora em quatro conflitos, que a gente identificou que são bem comuns no território. Um deles é o feminicídio. Então, esse caderno aqui a gente lançou recentemente, ele está disponível tanto online, quanto vai ser distribuído aqui em sorteio. É um trabalho meu, da Bely Damasceno, que é uma pesquisadora da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. E a Juliana Farias, que é uma professora da Federal do Rio de Janeiro. E faz uma discussão sobre como as desigualdades de raça, as desigualdades territoriais, vão influenciando na vitimização das mulheres negras. Esse é um caderno que a gente vai lançar presencialmente dia 26 desse mês, na ocupação 9 de julho. E os outros cadernos, eles vão tratar sobre temas como o conflito agrário, como as práticas de policiamento, ou seja, os grupos de extermínio, as milícias, mas também as operações policiais, as abordagens policiais. Um outro caderno também sobre política de drogas, porque a gente tem muitas chacinas, muitos massacres, que vêm sobre essa justificativa de combate ao tráfico de drogas, de guerra às drogas, e daí a gente tem massacres em presídios, enfim, um contexto que é bem preocupante. E parte do que a gente tem feito é esse material aqui, que ele é bem fininho e curtinho, e a gente tentou fazer uma linguagem mais acessível, mais didática, para justamente conseguir expandir um pouco quais são os temas das periférias que nos interessam, quais são as pautas, os principais conflitos que estão afetando a gente. Então, eu queria agradecer, dizer que a gente vai sortear daqui a pouquinho, mas agradecer muito o espaço, muito obrigada, Danilo, eu adorei a discussão, estamos juntos demais, e é isso, Bih. Obrigado, Sofia. Eu queria mandar um salve para a companheira Thelma, companheiro Márcio Nogueira, vem para o PT, Marcelo, vem para o PT. Você já é petista, que eu estou ligado, você mora aqui. Já está, já está. Você é nosso. Manda um beijo para a Tia Simar, estamos juntos. Por favor, Sofia. Vitória, a gente está acostumada, mas a gente está muito acostumada. Lá na fundação, chamam a gente de Vissofes, a gente é bem parecida, as pessoas confundem bastante. É que a gente entrou junto, é toda uma trajetória junta. Então, eu queria te agradecer, Danilo, agradecer, Rafael, Sofia, Vivian, mestre. E dizer que eu acho que daqui a gente sai com alguns recados, e recados importantes para a organização política das periferias mesmo. Eu acho que é importante essa organização via sociedade civil, então, se organizar para fazer o território funcionar, onde o Estado não faz. Proteger os coletivos e grupos de periferia, desde os culturais, até os que trabalham com a pauta da violência, com a pauta do trabalho e renda, no mapeamento. Ali atrás, esse dado está disponível, mas no mapeamento, a gente tem uma pergunta sobre o cerceamento que as organizações de periferia enfrentam. O primeiro deles é racismo, sempre, depois machismo, mas tem violência policial, tem conflito com grupos privados, armados. Então, a gente tem como sociedade civil também uma tarefa de proteger esses coletivos que promovem a transformação social nos territórios de periferia. Mas, sem deixar de lado o que a Vivian bem disse, que é a necessidade de ocupar o poder, de ocupar o poder institucional mesmo, de ocupar os espaços de tomada de decisão, desde os espaços de participação até os espaços do executivo, do legislativo. Enfim, acho que eu saio daqui principalmente esperançosa com essa organização política das periferias. e dizer que o Reconexão tem um painel de dados, tem um site, tem várias publicações. É bem fácil de encontrar os nossos contatos, mas quem quiser entrar em contato com a gente, Caio, os estudantes do cursinho que quiserem algum material, quiserem alguma discussão, a gente tem um WhatsApp institucional, tem e-mail, tem o site, então, sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente, tanto para pedir materiais, quanto para... e um Instagram, que é a Reconexão Periferias FPA, quanto para acompanhar o que a gente faz e, de repente, propor ações em conjunto. Obrigada. Bora cantar, mestre? Bora cantar. Gente, eu queria dizer para vocês que a Casa de Cultura Candiaste é a primeira casa de cultura do Parque Marabá aqui, independente. A gente montou assim no intuito de dar oficina para as pessoas e estamos aí, né? Estamos... Obrigado aí pela presença lá e estamos juntos. Vamos que vamos. Obrigado, mestre. Obrigado, pessoal. Isso aí. Estamos juntos. Pessoal, vamos tirar uma foto de todo mundo aqui antes de tocar a música? É isso, Juan? Aonde? Aqui? Vamos tirar a foto. Chega aí, Marcelo. Samuca, Thelma, Vinícius. Como? William, chega. Rose, Dimas. Vem, vem, vem. Rapaziada aí no fundo, vou tirar uma fotinha. Onde pôs isso daqui? Obrigado. 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 O Samba de Coco é uma dança para dançar. Então, para dançar o Coco não precisa ser bailarino, é só sentir a energia. E pisar no chão, pisar no chão. Um, que vai simbora. Simbora, pessoal. Cadê o Juan? O Juan está lá arrumando a cadeira. A gente pode começar? O Juan está lá arrumando a cadeira. Eu vim brincar samba de coco. Com fogo desse lugar. Pôde a conjunção, la-bar buzzar no chão. Eu acabei de chegar. Pôde a conjunção, la-bar buzzar no chão. Eu acabei de chegar. Eu vim brincar samba de coco. Com fogo desse lugar. Eu vim brincar samba de coco. Com fogo desse lugar. Eu venho com fogo grandea. É por isso o mano que está sozinho. É Deus que clarei o meu caminho. Por isso não tem medo de nada, mesmo que serão longas jornadas Sempre conto a luz no meu caminho Bom dia, boa tarde, boa noite, eu acabei de chegar Bom dia, boa tarde, boa noite, eu acabei de chegar Eu vim brincar samba de fogo com o povo desse lugar Eu vim brincar samba de fogo com o povo desse lugar E na batida do pandeiro, e no balanço do cansa Eu não preciso mais nada, só vou ter coquibola Mas eu só peço pra vocês, bata a palma pro couro esquentar Mas eu só peço pra vocês, bata a palma pro couro esquentar Todo mundo quer saber, não cansa de perguntar O que é essa tal fogada que eu vejo todo mundo falar Muitas vezes até estrigo, às vezes nem dá pra explicar Eu só digo, acontece todos no segundo sapo Na sede doاذno no segundo sapo Na sede doândio no segundo sapo Na sede doândio lá no parque Amarabás Grande arte chegou, é gol! Grande arte chegou, é gol mama! Grande arte chegou, é gol! Grande arte chegou, é gol近çma! Grande arte chegou, é gol! Grande arte chegou, é gol mama! E gol, é gol mama! Vai começar, vai começar A peça de coco já vai começar Vai começar, vai começar A sabedoria de coco já vai começar A trilogia já se ouve O toque do padeiro e o balanço do venta O tambor já tá chamando Vamos pintar direito pro povo se animar Vai começar, vai começar A sabedoria de coco já vai começar Vai começar, vai começar A sabedoria de coco já vai começar O povo já tá dançando do lado de lá A sabedoria de coco já vai começar O povo só fica bom se você vir pra cá A sabedoria de coco já vai começar Esse é o povo brasileiro Esse é o grande arte Segura o som do meu som O grande arte chegou O dia chegou O dia chegou Ele voltou Simula a perda do sangue Obrigado, gente! Isso é o samba de coco Eu não estou inventando nada Isso é cultura de transformação Cultura de terreiro Cultura de chão batido Sabe? É isso Então tá bom Olha, tem uma cantiga que é assim Cocu, dendê, trapeá Cocu, dendê 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 Pra que serve o nó do bambu Pra tocar boi, mamou, maracatu Pra que serve o lacre da lata Pra fazer uma lagarta chamada Renata Pra tocar com maribolo, se virilho Tem um cara que é de vivo na barriga dos giri Pra tocar com maribolo, se virilho Tem um cara que é de vivo na barriga dos giri Tempa no coqueiro, giracoco, chique-chiquinha, cunhaco no coqueiro, murinha Pra que serve o nó do bambu Pra tocar boi, mamou, maracatu Pra tocar boi, mamou, maracatu Arranca tocar com maribolo, se virilho Tem um cara que é de vivo na barriga dos giri Arranca tocar com maribolo, se virilho Tem um cara que é de vivo na barriga dos giri Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador Marigheiros, sou, o Largo de Alençad prep сохранrica Música Marigheiros, sou, pintando calientes Marigheiros, sou, lá vem, lá vem Lá vem, lá vem, considou o nome parceiro Marigheiros, sou, não tenho amor Tem um rincuador ali, oiences Que ele come é o capim do alagado Capim do alagado é o comer que ele come O meu sabiá tem o bico dourado Xuxu Meu sabiá Meu sabiá Meu sabiá Meu sabiá Meu sabiá